Calo, calo! Calo, calo! Infelizmente o resultado aqui em Santa Fé, na Argentina, num jogo de ida pela semifinal da Sul-Americana contra o Colom, não foi o que a gente esperava. Mas graças ao gol marcado pelo Chará no primeiro tempo, o Atlético precisa de uma vitória simples do jogo de volta para classificar para a final. A partida acontece na próxima quinta-feira, às nove e meia da noite, no Mineirão. A gente espera que o resultado mínimo 1 a 0 classifica o Atlético. Mas a gente vai rever o vídeo friamente e mostrar para a rapaziada que a gente pode continuar confiante e que, diante da nossa torcida, pode ter certeza que o resultado vai ser diferente. Bom, primeiro que a gente sabe da responsabilidade, a gente sabe o quanto de jogos que nós perdemos, ninguém está fugindo da responsabilidade, a gente tem tentado acertar, as coisas não têm acontecido realmente, mas a gente está muito focado, como você disse, na Sul-Americana. Nós perdemos um jogo, não acabou ainda, tem um jogo da volta. A gente não pode perder a confiança, não pode baixar a guarda, porque tem muita coisa para acontecer ainda. São jogos, nós sabemos que perdemos, assumimos essa responsabilidade, mas sem dúvida nenhuma a gente vai entrar muito confiante para esse jogo da volta no Mineirão. Tchau, 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 tchau.